Amigos do programa Momentos de Reflexão, sexta-feira, 8 de setembro, e nesse mês da Bíblia, nós hoje estamos celebrando a festa da Natividade de Nossa Senhora, ou seja, seria o dia do aniversário de Nossa Senhora. A Natividade de Maria é celebrada do nascimento dessa criatura predileta escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Entre as festas marianas, uma das mais antigas, é esta que nós veneramos a Maria Santíssima como ela, na sua origem, foi essa criatura predileta escolhida por Deus. Vamos então meditar no Evangelista Mateus, no capítulo 1, os versículos de 16, 18 a 23. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Farés e Zara. Farés Gerou Esron, Gerou Esron, Gerou Arão. Arão Gerou Aminadabe, Aminadabe Gerou Naasson. Naasson Gerou Salmão. Salmão Gerou Boaz de Raabe. Boaz Gerou Obede de Ruth. Obede Gerou Gessé. Gessé Gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão, daquela que fora mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Osias. Osias gerou Joatão. Joatão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no cativeiro da Babilônia. E depois do cativeiro da Babilônia. Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliassim. Eliassim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Akin. Akin gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Natan. Natan gerou Jacó. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu o que ela concebeu em virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse, José, filho de Davi. Não temas receber Maria por sua esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, que lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Pois bem, irmãos e irmãs, Maria é a mãe do belo amor e continua nos fazer nascer para Jesus. E ela nos estende as suas mãos, nos toma em seu colo materno e nos conduz para junto do seu filho Jesus. Celebrar a Natividade de Maria é celebrar justamente a certeza de que não estamos sozinhos e nem abandonados. Maria caminha conosco e se faz parceira em nossa fé e nos dá de presente Jesus, o Filho de Deus, que dela nasceu. Jubilosos, celebramos o nascimento da Virgem Maria, a mãe de Jesus, e nossa mãe bendita. O evangelista Mateus quer deixar claro que o nascimento de Jesus foi de modo fora do comum, porém chama-nos a atenção sobre a pessoa de José, homem considerado justo e bom, que muito amava Maria. saber que Maria estava grávida, José hesitava e tentando descobrir o que Deus queria dele, orando, percebe a resposta e que ele deve acolher Maria como esposa e ser o pai adotivo do Filho de Deus. Ele, José, renuncia às honrarias, à celebração do nascimento de Maria, portanto, do qual não temos uma passagem bíblica explícita sobre isto, leva-nos a entender que os planos de Deus para com a humanidade são cheios de misericórdia e fidelidade da própria parte de Deus. Meditar o texto longo da genealogia do nascimento de Jesus recorda-nos também o fato mais transcendente que é a pessoa de Maria, que é a sua maternidade divina, que prossegue dando origem de todas as graças especiais que ela teve o privilégio de receber de Deus depois de todas as gerações desde Abraão. O nascimento, portanto, de Maria é bênção e alegria para toda a humanidade, aceitando ou não Maria, ela nos convida justamente hoje a envolver-nos com ela, a cheia de graça, a escolhida por Deus no projeto do reino de Deus nesse mundo. Como Maria, devemos escrever em nossa vida o compromisso cotidiano, ou seja, a história da salvação que passa por ela, devemos tomarmos consciência de que somos também pessoas convidadas a colaborar com o projeto de Deus. Pois bem, irmãos e irmãs, hoje, nesse mês da Bíblia, mês de setembro, celebrando o nascimento da Virgem Maria, nesta sexta-feira, peçamos a ela que nos ajude de fato a sermos essas pessoas como ela, que soube viver plenamente a graça de Deus na sua pessoa, que ela nos ajude também a vivermos com mais intensidade o dom do amor, da caridade, do perdão, da fraternidade, nesse mundo tão carente dessas realidades. E vamos prosseguir orando, intensificando nossas orações pelos nossos irmãos enfermos, pela paz no mundo, pelas vítimas de tantas violências, pelas pessoas que nos pedem orações, os profissionais da saúde, que dedicam em nosso nome cuidar de tantas pessoas que necessitam de atenção, de amor nos momentos de sofrimento. E que Maria nos abençoa, traga para nós de fato essas virtudes necessárias que ela bem soube viver. E que desça sobre todos e cada um de nós, por intercessão de Maria Santíssima, a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.